Farrabo Fizeste do meu coração E a teus pés depositei Por maldição da própria vida Que o amor sublime que sonhei Vivendo só de ilusão Tua boca rouba quis beijar Embriagado de paixão Dou o teu olhar Sem virar A glória e brinda que sonhei Destino atroz que me conto Só o desespero de saudade Que hoje é a minha cruz Ou que eu vi Ou que eu vi Ou que eu vi E o que eu vi Tua boca rubra quis beijar, embriagado de paixão, com o teu olhar, mentira, a glória Enfim na que sonhei, destino atroz que me contou, só desespero de saudade, que hoje é a minha cruz